Hã? Onde que eu pego a frosta, seu... Atirante? Por que que eu vou ir no Acre e matar o dinossauro? Escolhe primeiro, aí. Escolhe, escolhe, escolhe. É, antigamente eu não podia pegar o termático e virar uma grita aí. O binatal, caralho. Opa! 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 Deu. Eu vou botar silenciador nessa arma do capitão, essa... Só joga casu, ó. Ontem você deu sorte, hein, Benê? Tomou logo um bocão ontem na garagem de bobeira, hein? Ô, Benatal, eu sou headset, Benatal. Falou que tava de pistola ontem. Que nem aquela vez que eu atirei... Eu atirei na janela e te acertei na testa, lembra? Oi? Hein? Tô suave. Não, quero não. Personalizada? Meu irmão me jogou as oito granadas, ontem fora os tiros. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É, e eu já avisava a hora que você tava concentrado. Eu via virar no bagulho e vi um agradado lá sua cara. Refém localizado. Refém localizado. Não tem frost, tem vent pra pegar. Ó, Simon, o bagulho tá bugado pra mim ou tá bugado pros caras? Cinco segundos pra inserção. Tem frost sim, irmão. Refém localizado. Ou o buraco de minhoca, né? Ou o buraco de minhoca, né? Ou o buraco de minhoca, né? Olha o cocôzinho passando ali. E aí, senhores, tem alguém me ouvindo? Senhores? Os caras e os caras e os caras, né? Olá, parece que morreu, viado? Tô quase... Caralho velho. Dá pra ver só o pezinho. Só o pézinho. Eita, não sei como que ele tá dando tiro ali, mas... Caralho, filho da puta que ele me viu. Vai lá, palco. Como que cê granou lá em cima e cê não viu a Valkyria, porra? Tem frouxe atrás das portas. Toma, caralho. Tá aí no fundo aí, ô... Tweet. Jäger. Tá lá na direita aí. Porra. Com certeza tem câmera da Valkyria aí, cuidado. Ah, eu tô comendo nas costas. É, no caminhão é o quê? Aí, no caminhão volta. Falando comigo? Em cima aí, ó. Não, não é. Não. Carregando munição! O coenho tá lá. Arratada, zona de explosão! Drone preparado. O coenho tá lá já, pô. O coenho já tá lá, feio. Cuidado com a espada, porque o coenho veio por trás, hein. Ó, a frosta tá lá perto do refém, irmão. Tem um aqui. Outro aqui. E eu morri meu drone. Tem ninguém que eu morro. Deixa o drone aí, coenho. O coenho tá lá no fundo. Tá atrás da bancada ali. Tem que entrar. Não matei, não? Boa. Matei, não. O coenho começou a atirar direito, esterno, acima, abaixo, direita. Ah, matei, né, irmão? Duas assistências lá. Eu não tô entendendo essa, não. Nossa, irmão. Que isso, tio? Põe a monstruosidade, né, irmão? Botou em choque os caras. Vou jogar de caveira. Arame, arame, arame. Deixa eu aprender a jogar com essa merda. Com quem? Oi? Tô de 12. Vou ficar onde eu quiser. Toma, capitão. Ah, culpa do Benatau. Quem morreu primeiro? Ah, só tropeia? Tropeçou. Quem morreu primeiro? Eu tava dronando embaixo. Eu vi que o Sudoia morreu, eu saí. Mas não consigo catar ainda. Valk. Como é que morreu? Como morreu dois e tem só um morto lá? Ah, o cara caiu, né? Porra, mano. O que aconteceu? Travou. Tropeçou essa porra aqui. Arame, gente, arame. Não tenho, vou reforçar lá em cima. Putz, velho. Eu peguei berimbinha, velho. Solta essa bosta aí, Frust. Caralho! Quarenta tiros no drone e nada. Reforça o dali, Queiroz. Dez minutos. O cara nem marcou a gente, pra você ter ideia. Alguém reforçou o sapão? Eu reforcei o cofre e eu... Eu reforcei do corredor. O levador tá reforçado. Maravilha. Deve tá indo. Se entrar, fecha. Se sair também. Escondendo ele pra dar a mesa aqui, né, irmão? Ele morreu. É verdade, cidade de caveira. Mas ele morreu já, no primeiro tiro. O primeiro eu errei. Caralho. Preparando o Jammack. Esse negócio ainda aqui não... Pode não. Tá vindo um negro por cima, com a certeza. Tá pitando o bagulho. Buraco de minhoca? É, onde que o Queiroz tá? No buraco de minhoca, chega mais um lá, no buraco aqui. Ah, tá. Entendi por que tá pitando. Tá, tá marcando eu aqui. Vai brincando, Frost. Como um tiro na cara agora E aí, Queiroz Eu tô correndo, mano Eu vejo um cara ali Moscando, de frente Cadê esses caras, tio? Buraco de minhoca, irmão, só pode Tá se ouvindo uma ideia Cuidado, hein, queiroz Eita, tu mudou aonde? Nas costas, corre Passou na porta aí, coi Ah, caraca, tio Como é que esses caras sabiam que eu tava ali, irmão? Ah, me matou Tem dois lá, tá o capitão e o buck Deixa os caras entrar e pegar Sai daí As costas Costa, viado Falando costas, filho da mãe Como é que esses caras sabiam que eu tava ali, irmão? É que a porta também tava aberta do outro lado Só botou fogo no chão, é Vou botar fogo no botão desse viado Ai, bana Você acha? Eu tenho quase que certeza Mano, eu dei quatro tiros no buck e não matei ele, velho E como é que ele sabia que eu tava ali atrás, tio? O primeiro que eu tava trocando tiro antes de subir, estourar o sapão e matar o outro lá Foi o buck, mano Dei três tiros nele, nada Aí dei mais um agora e nada Daí que aquela pistolinha arranca feijão da caveira Aquilo arranca um sangue que amaria Ah, mas tava de perto, pô Precisamos encontrar o refém Se perderam lá embaixo, embaixo de novo, né? Certeza é Quem acha? Pensei na mesma coisa Revolvou Cinco segundos pra inserção Certeza é Ó, teu em cima foi descer Refém à vida Preparando o drone de choque Tá aí Chegou Volquíria tá aí Voltou Eu vou entrar por cima Com o bergantão Tem certeza que não tem ninguém? Pode entrar Nesse primeiro quartinho Não tem ninguém Eu pensei que a Valk tá no mesmo lugar Senão eu ia catar ela Ela correu Ela viu o drone e correu Tem um drone da Twitch aí Vou estourar aqui Onde, tio? Você ainda já tá sabendo Mas onde? Eu tô marcando Tio, tô esperando alguém vir Aparecer aqui Vocês abrem duas portas Pra eu me fechar? Caveira tá fora Para, tio Tem reproche, tio Tem reproche no chão Bem na entrada ali Da A velha desceu a escada Deu um seco nela Tem reproche no chão aí Qual a escada? Essa aqui A escada Que dá na garagem Aí, Luca Ah, que c*** Atrás, Atrás, Benatau Cadê você, Benatau? Aô, Benatau Caralho Ela desceu Deu a volta Cadê o Benatau? 15 segundos restantes 10 segundos restantes Vixi Só uma dosada Faz ser sniper Boa Faz levão, hein Ó, Benatau Ó, Benatau Nossa, não matou, não? Passou sim Ela veio de trás de mim Passou fogo no rabo do Queiroz Ó, Benatau Presta atenção, ó, porra Porra, Benatau Ó, Benatau Porra, Benatau 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 Porra, Benatau Porra Eu te protege Você me protege, caralho Se for pra você ficar Sozinho Aí, Benatau Os caras estão andando trutado Vai vendo Tá protegendo porra de nada Esse viado Quem vai me proteger? Papai Noel Nem fudendo Alguém tem um aramezinho pra colocar aqui? Não Vem, ó É, ó Vamos ver, Benatau Só uma pergunta Quem tava do meu lado Como que ela me interrogou E você não matou ela? Eu só tô me contendo Faz duas horas Que eu tô morrendo Os inimigos estão vendo Viu, viu Viu, viu Viu, viu Preparando a dia, Benatau Puta, a dança. Tá ali, quero, tá ali, ó. Tá aqui, ó. Eita, entrando por aqui. Alguém foi pegar esse foco, ó? Tô tentando aqui pegar aqui, mas tá difícil, irmão. Rapaz, o cara não morre, não? Tá aqui, Queiroz, ó. Ah, como que... Ah, não, vai tomar no pão, esse Bunk é muito mentiroso, velho. Três aqui em cima, velho. Tem três aqui que eu marquei. Tem o Bunk que tá no servidor lá, tá só o farelo, mano. Você que ele dá no Bunk, ele morre. Porra, mentira do caralho, mano. Não consigo acertar ninguém, tio. Pô, velho, eu dou quatro e tiro no cara, e não. Tá tudo em cima, tio. Tá tudo em cima, Bené. Vai descer tudo pela escada aí, Bené. É carregado, preciso de cobertura. Nossa, precisa gritar tanto assim, viado. Ó, tá estourando o alçapão, tá estourando o alçapão do servidor. Ai, caralho. Tem um marcando ali, ó, atrás do banquinho. Um desceu a escada. O outro tá marcando ainda em cima. O outro foi pela escada também. É, eu tô desentando marcando essa porta aqui, e aquela ali, ó. É, mas eu vi na tua toalhinha, então. Tô marcando essa daqui. Não, não foi ninguém por aí, não, Bené. Os três tavam lá. Destruíram a câmera da garagem, Bené. Não, destruíram não, tá aqui. Não, a câmera da garagem tá aqui, não tem ninguém aqui, Bené. Tão lá na sala do servidor, tamo lá. Eu vou ficar olhando a câmera da garagem aqui. Revolta o munição. Vamos tomar. Tamo lá, ó. Pera aí que não vai botar online nessa porra. Preparando o C4. 15 segundos. Opa, calma na frente, calma na frente. Calma pro Bernatau. Calma na frente. Aê, moleque. Nossa, olha esses tiros, velho. Eu não sei segurar o recuo do saco. Alguém ficou na próxima, irmão. Tá, porra. O que que é matar o refém, mano? Eu sei que... O cara joga uma granada no refém, não faz nada. E aí, que estranho. Se a gente jogar na parede, na frente do refém, ele já morre. O cara joga a granada na sala do lado, o refém morre. Rapaz, só eu, o Luca, que tá fazendo alguma coisa nesse jogo. Ah, se for contar assistência também, é? Rapaz, eu dei quatro assistência, quatro raspadinhas só. O cara não tá morrendo não, tô lagado. Quatro eu fui a frota. Você quer jogar a Thermite? Não, uma é da frota, o resto eu raspei os caras. Tô falando que eu tô conseguindo matar, pô. Mostra o nome do cara, eu atiro e não pega. Bom, eles vieram lá embaixo, né? Deve ser aquela salinha na recepção. Tô olhando. É aqui mesmo, tá recortando? O refém foi localizado. Caveira de novo, viu, Benatal? Seu viado. Eu vou deixar a caveira me matar pelas costas de novo, velho. Dá tanto tiro na sua cara. Caveira, Benatal. Ela passa pelas costas, me mata, me interroga e você nada. Cinco segundos pra inserção. Tô, velho. Olha lá onde ela roxou, alguém pode puxar lá pra pegar o rapel, hein? Eu tô aqui em cima e pretendo ficar por aqui por um tempo. Olha a câmera tá destruída. Coloca uma Claymore lá, o Benatal. Tô destruindo câmera, senhores. Tô destruindo câmera, senhores. Tô destruindo câmera, senhores. E aí? Tô yum. Tô enferержada. Tô extremamente! Tô... Para tio, não tá podendo pular uma paredinha mais Encara aí Binatal Cadê a caveira? Não, você dronou aí? Matei a Valkyrie, era a Valkyrie que estava aí dentro Boa Se a caveira estava junto A Valkyrie que estava aí dentro eu matei Ó, tem menos de um minuto, vamos para cima Cadê o Thermite? O Thermite está lá, velho Vai Thermite, pode entrar aí Vai Thermite O cara está lá dentro Se não tiver ninguém dentro eu vou rapar esse refém para mim O cara correu para a direita aí Achei a Frosch Achei a Frosch, está na outra salinha Tem nego fora a certeza Matei meu drone Ó o Hulk aqui Matei a caveira pelas costas Boa Matei a caveira nas costas Matou o refém Quase matei o refém, filho O cara correu na frente do outro Se não é o Cone para dar um choquinho nos caras Fala que você ia morrer Acho que eu acertei tiro na Ashe, mano, só não deu o headshot Eu matei com o drone, irmão O cara se deitaram, eu matei com o drone O choquinho na parede Vai segurando Qual era o cara? Quem queira aqui? Quem queira? Quem queira aqui? Quem queira aqui? Quem queira aqui? Quem queira aqui? Quem queira lá de trás? Era eu Dei headshot, é? Mãe Mal erro, você ia na frente Fui catar o refém para vazar O cara botou a ponta da 12 e comecei a atirar, velho Proteja o refém Era para ele estar Era para ele dar atirando minhas costas Para matar o refém Arranã me com força aqui, gente Não tem como desviar, Arranã, não Nasce Frosch, por gentileza Atenção 5 segundos Faz e impcio 5 segundos é um lugar aqui para não sei se vai dar certo aquele mesmo lugar lá o que nós me deram um lugar que é foda ficar dentro eu acho que vou ficar olhando a câmera principal aqui eu tô entrando principal já entraram principal aqui ó tem mais que eu acho que eu tô marcando tá trunando tá trunando tá trunando tá tirando a porta aqui fechar a porta de novo não vai aqui quer que abra aqui não é uma vez aí ela vem daí durante a tweet o lado colado marca aí de trás tô marcando não tem como mais ter marcar né velho que a porta mais já foi onde vocês quebraram e atrás do drone a atleta aqui onde está para cá na sala marquei marquei o capitão tropeçou aqui gente o sol também ela me deu tiro daqui o filho da mãe de trás a mentira velho a armadilha não tem mais bala tá lá em cima tá lá em cima sobe aí cunha sobe aí sobe essa escada sobe a escada inteira ai caralho você ia catar pode que eu pegue hein também eu fiz cagada aí velho olha eu tava atirando nela mano acabou? ô Lucas você é zoada hein tio porra eu matei 4 fiquei último que porra é essa? eu matei 7 não tô em terceiro hahaha que porra é essa mano é ponto que nós ajuda aí protocorte tá ouro já? eu não caraca vai eu não sei se 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 eu sei se eu não